DJ, DJW, porra Sou menino ruim que mete o pé nas quincama Mete do vilão de levar elas pra cama 1,5,7, boladão e a bucetinha tá molhada Moreno tatuado e a marrede envolvido Quer se aventurar em uma noite comigo Não é fácil, não Não é fácil, não Vida de larão Vida de larão É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido Sobe o morro porque se atrai por um partido DJ, DJW, porra Sobe o morro porque se atrai por um partido É perdido, é perdido É perdido, é perdido É perdido, é perdido É perdido É perdido, é perdido É perdido Sobe o moão sem medo de correpito É perdido É perdido Sobe o moão porque se atrai por um partido DJ DJ W porra DJ 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 W porra